Antes de qualquer coisa, tem 300 gemas gratuitas para todo mundo, é só pegar nesses códigos que estão aí na tela, mas usem agora, os códigos vão vencer muito em breve e eu recomendo que você use agora, porque se você deixar para daqui a pouco, eles podem vencer já, beleza? Nós tivemos recentemente o programa da versão especial 2.1 de Genshin Impact e eu vos trago agora as principais novidades compiladas neste vídeo rápido e direto ao ponto. Salve meus amigos, espero que estejam ótimos, eu sou o Tio Lu, gamer, programador e entusiasta da física e amo pessoas concisas, vem comigo ver as novidades logo depois da vinheta. Começando, um dos focos principais dessa atualização será a cidade de Liyue e o seu festival Moonlight Merriment, que terá Kekin e Shanlin como foco. O festival em si é bastante similar ao ritual das lanternas que tivemos um tempo atrás, quando veio o Xiao pra gente. Mas o ponto principal aqui são os eventos, teremos um evento de caçar armuletos por toda Liyue, Mountstead e Espinha do Dragão e parece que será bem divertido. Ele será como uma caçada ao tesouro, com dicas para encontrar os locais e os baús com prêmio, etc e tal. Dentre as recompensas desse festival, teremos um espadão de 4 estrelas novo que parece um peixe empalhado, fica ridículo na mão da Sayu e o que é bem divertido no fim das contas. O lado bom é que, como todos os outros eventos, a gente vai deixar essa arma no Refino 5 gratuitamente também. Outro evento é a caçada a alguns acampamentos de inimigos. Será possível oferecer alguns pratos como oferenda a fim de se obter bônus diferentes que ajudarão a completar os desafios. Em comemoração ao primeiro ano de Genshin Impact, haverá um evento de login com prêmios bem interessantes. Basta fazer login na sua conta diariamente para receber os prêmios, que incluem, mas não são limitados a, 10 desejos premium e várias outras coisas muito interessantes também. Outra coisa interessantíssima para quem gasta uma grana no jogo é o reset do bônus de primeira compra. Ao realizar a primeira compra de qualquer pacote de Cristais Gênesis, você recebe a quantia comprada em dobro. Funciona apenas uma vez, na primeira compra de cada um dos pacotes. Todavia, haverá um reset e poderemos fazer isso mais uma vez. Mas preste atenção, se você ainda não tiver usado o seu bônus até lá, você não terá um reset extra. Ele não vai acumular com esse novo reset. Então, se quiser aproveitar os dois, compre seus pacotes de Cristais Gênesis antes do patch 2.1 chegar. E para te ajudar nisso, confira esse tutorial que está passando aí agora no card e tem no comentário fixado também o link em que eu ensino e mostro o processo de compra de gemas via portal dos créditos. Uma grande parceira aqui do canal já há um bom tempo. Usando meu cupom TILUGAMES, você ainda me ajuda gerando uma pequena comissão que certamente me auxiliará a manter o canal ativo. Ou acesse o link na descrição, que é mais fácil ainda, ou no comentário fixado, para automaticamente aplicar esse cupom no seu carrinho. Teremos ainda a continuação da história de onde paramos na versão 2.0, o que é muito bom porque eu tenho sérios problemas com coisas que param na metade. Teremos o reaparecimento de vários personagens que já deram as caras rapidamente antes, como a audaciosa da Signora e o pirralho do Scaramouche. Então, esperem bastante coisa divertida na continuação do enredo do jogo, principalmente a origem do Scaramouche e uma audiência em pessoa com a Shogun Raiden. Por falar nisso, chegamos ao ponto alto. Novos personagens da 2.1. Começamos com a Shogun Raiden, personagem de 5 estrelas, claramente, a Arconte Eletro, usuária de espada, e o motivo de tanta gente ter dropado a Yoimiya com tanta facilidade, e agora miraculosamente aparecer esse tal de reset nos pacotes de Cristal Genesis. Coincidência? Era um Finksel. Enfim, eu testei Raiden e tenho bastante coisa para dizer sobre ela que eu não posso dizer ainda, mas farei um vídeo muito em breve com novidades e com o que eu quero compartilhar com vocês. Beleza? Outra personagem nova é a Kokomi, também de 5 estrelas, usuária de catalisador e elemento Hydro. A habilidade elemental dela evoca umas águas-vivas que funcionam de modo similar ao Daruma da Sayu, atacam inimigos e curam aliados próximos ao mesmo tempo. No caso da Sayu, só se ela tiver a constelação. Já o Supremo da Kokomi causa dano em área e aumenta os danos de seus ataques normais e carregados durante alguns segundos após ser ativada. Parece uma ótima meio suporte, meio burst, meio healer, mas ela tem uma característica especial que elucida isso pra gente. A taxa crítica dela é 100% negativa, o que significa que ela não se beneficia de taxa ou dano crítico. Todavia, possui um bônus de cura adicional, então uma mecânica nova e bastante diferente do que a gente está acostumado, mas o desafio na gameplay dela parece ser bem interessante pra gente ir pegando o jeito ao longo do tempo. A última personagem nova chegando é a Sarah, 4 estrelas, usuária de arco, elemento eletro e parece ser uma ótima suporte pra buff de danos em aliados. Ela aumenta ataque e regenera energia elemental de aliados próximos no multiplayer e do seu próprio grupo no restante do tempo. Além disso, é uma boa aplicadora de elemento eletro graças ao Supremo dela. Shogun Raiden aparecerá junto com a Sarah no primeiro banner da versão 2.1 e Kokomi aparecerá no segundo banner. Teremos também duas novas armas de 5 estrelas, que são a espada da Shogun e o catalisador da Kokomi. Mais detalhes sobre essas armas eu trago posteriormente. Dentre as mudanças mais divertidas, teremos duas novas ilhas em Inazuma, sendo elas Seirai, uma ilha bastante arisca e cheia de perigos, e o Atatsumi, uma ilha mais tranquila e de atmosfera até bem relaxante. Teremos também alguns monstros novos, como um bicho que parece um Oceanid, só que de raio, uma feiticeira nova e outros monstros menos interessantes também. Mas o ponto principal é que teremos um novo chefão semanal, própria Signora. Essa sim é uma que a gente queria confrontar e que a gente queria ter como boss há muito tempo e finalmente chegou. Signora é capaz de alterar seu elemento entre Cryo e Pyro durante o combate, assim como também o ambiente ao seu redor. Definitivamente um combate elegante, como deveria ser. Teremos um sistema totalmente novo de pesca no jogo, o que é bem legal, já que uma das primeiras cenas do jogo havia gente pescando a Paimon. Então, enfim, como de costume, com todos os jogos, teremos uma vara de pescar em locais específicos para pesca. Então, basta pegar na vara com bastante firmeza e lançá-la ao horizonte. Prontos para pegar na vara? Aliás, uma ótima oportunidade para colocar seu irmão pequeno para jogar enquanto você estiver fora. Afinal, nem todo bote é proibido. Outra coisa interessante é que a gente vai receber também uma piscina ornamental para o bule de relaxar. Então, qualquer peixe ornamental que a gente pescar nesse novo sistema de pesca, poderá ser criado nessa piscina do bule. É uma boa decoração, afinal de contas. Teremos ainda um evento de pesca com gemas essenciais e uma vara de pesca especial como recompensas, dentre várias outras também. Um outro evento ainda é o de luta livre. Sim, exatamente, luta livre. Escolha seu time e desça o cacete nos inimigos. Mas, acumulando pontos, podemos ganhar gemas essenciais, XP de personagem e de armas, dentre outras coisas mais. Outra coisa também, teremos um outro evento de expedições. Mas eu não vou entrar muito em detalhe porque é literalmente uma expedição como qualquer outra dessas que a gente já tem, só que com prêmios melhores. E outra alteração importante no bule é que teremos uma redução da carga que cada coisa ocupa nos recintos. De modo bem resumido, quanto mais do mesmo item você colocar no mesmo local, menos cada um deles vai ocupar no seu espaço de decoração. Mas somente se forem colocados no mesmo local. Portanto, se você colocar uma cadeira num quarto e outra no corredor, nada de redução. Ambas vão ocupar o espaço total original que elas já ocupavam em cada uma das áreas em que forem postas. Teremos eventos fora do jogo também, mas novamente não vou entrar em detalhes sobre isso agora, talvez num vídeo futuro separado só pra falar disso. Todavia, dentre eles, teremos um evento de adivinhar a voz original de cada personagem, dentre algumas opções que serão dadas. E isso promete ser bem divertido, então preparem-se. Um dos pontos mais altos é a vinda da nova personagem de 5 estrelas totalmente gratuita, Aloy, de Horizon Zero Dawn, graças a uma collab que tá havendo entre ambos os games. Primeiramente, ela virá pra todos os que jogam nos consoles e então, no próximo patch, para os demais jogadores de Genshin Impact. Aloy é uma usuária de arco e do elemento Cryo. E repetindo, é uma 5 estrelas totalmente gratuita pra todos que jogam Genshin. Teremos um vídeo separado pra falar exclusivamente sobre ela futuramente. E isso é tudo que temos de novidade pra versão 2.1, minha gente. Muito obrigado e até a próxima.